Oi gente, como é que vocês estão? Aqui em Vosfala sou eu, Júlio Altoé, para mais uma aula de Ciência dos Materiais. A nossa aula de hoje será sobre planos cristalográficos. Vamos lá então? Bom, a gente já estudou sobre pontos cristalográficos, direções cristalográficas, e agora a gente está indo com um passinho à frente, que é uma parte muito importante, que inclusive é uma das partes mais importantes, que são os planos cristalográficos. Os planos cristalográficos são definidos parecidos com as direções cristalográficas, eles inclusive usam os índices H, K, L, igual a gente utilizava nas direções. Só que ao invés de a gente usar um colchete, que a gente usava na direção nas últimas aulas, a gente utiliza para representar os planos um parênteses aqui em volta. Então, o que seria os planos? Eu tenho a minha estrutura cristalina, vou ter os meus átomos, sei lá, uma estrutura cúbica simples aqui. Os meus planos é como eu consigo cortar essa célula cristalina, ou subdividir ela, ou pegar todo um plano onde esses átomos se encontram dispostos dentro de uma estrutura. E eu tenho uma regrinha também para determinar, inclusive parecida com o que eu determinava nos índices de Miller, eu tenho uma regrinha para determinar quais são os índices do meu plano. Primeiro, a gente determina os planos pelos índices de Miller e HKL, igual a gente fez anteriormente. Então, a gente tem que determinar, pelos meus planos, os pontos de interseção aqui no meu eixo coordenado. Por exemplo, eu tenho aqui esse plano A. Esse plano A, ele está cortando meu eixo Z em 1, meu eixo X em 1 e meu eixo Y em 1. Então, esses aqui são os pontos onde o meu plano está cortando os eixos ordenados. Então, depois que eu fiz essa interseção, eu vou designar cada ponto desse como A, B e C, respectivamente, para X, Y e Z. E depois eu obtenho o inverso desse valor. Isso aqui é uma regrinha, depois quando a gente estiver fazendo uns exemplos, os exercícios, a gente vai ficar bem mais claro. O que é o inverso? Eu tenho o meu A, por exemplo, meu A é 1, o inverso de 1 é 1, mas se meu A fosse 1, aqui, ou se meu A fosse 2, qual seria o inverso? Se meu A fosse 1, o inverso seria 2. Se meu A fosse 2, o inverso seria 1,5. Ou seja, eu pego 1 dividido pelo meu valor em questão. E aqui, eu normalizo ele, porque aí, no caso, eu vou estar dividindo o meu valor do meu parâmetro de rede dividido pelo valor que eu encontrei. É a minha forma de normalizar o inverso. Vou multiplicar ele pelo parâmetro de rede. E depois eu utilizo o menor valor de número inteiro, porque na hora de eu colocar meu índice HKL aqui, eu não posso ficar trabalhando com o número fracionado. Então, gente, eu pego esses índices que eu descobri e coloco ele entre parênteses aqui, da forma que eu coloquei, sem vírgulas. Esse aqui, no caso, vai ser o meu plano. Esse aqui vai ser os índices do meu plano. Só colocando em termos de equação, cada índice desse vai ser, no caso, o meu inverso, do meu eixo onde eu intercepto, e normalizado. Esse valor de N aqui é o meu valor, o qual eu tenho que multiplicar para que eu tenha um número inteiro. Caso eu não precise multiplicar por nada, por exemplo, meu H aqui, meu A sobre A, deu 1. Então, eu não preciso multiplicar por nada, posso multiplicar por 1, meu N vai ser 1. Isso aqui é só um valor que eu coloco, assim como eu fiz com os índices de Miller, para que eu tenha um valor inteiro aqui. Um outro ponto importante é que aqui, por exemplo, eu tenho esse meu plano 1, 1, 1. Todo o meu plano que estiver deslocado, por exemplo, desse ponto aqui, em uma unidade, sei lá, aqui tem um valor A. Se eu pegar e deslocar esse plano para cá, paralelamente, vou desenhar um outro plano paralelo a esse plano aqui, que esses dois planos, eles vão ter o mesmo índice. Esses planos aqui são o mesmo, porque o que importa é a direção desse plano, né? Qual é a angulação deles, assim, podemos dizer. Então, aqui também, se eu tenho um plano aqui, que está cortando aqui, nesse caso, esse meu plano é o meu plano 1, 1, 0. Mais para frente a gente vai fazer exemplo, vai entender melhor. Todos esses planos paralelos também são planos 1, 1, 0. Tá, você pode falar, não, esse aqui é 2, 2, 0, mas ele é um plano equivalente. A gente vai fazer que depois ele faz parte da mesma família, porque ele está só deslocado paralelamente a esse plano 1, 0. Ele está representando o mesmo conjunto de átomos, ele está representando o mesmo corte dentro da minha célula letária. Então, gente, para a gente olhar aqui já um exemplo, para fixar bem isso aqui na nossa mente, olha, determina os índices de Miller para o plano mostrado no esboço. Ele me deu um plano, e aqui a gente vai começar a ver alguns detalhes interessantes. Sempre que o meu plano cortar o meu eixo, assim, quando ele cortar a origem, eu tenho que tentar deslocar esse meu plano. Por quê? Porque aqui eu não tenho que fazer o meu valor que ele está cortando e fazer um A sobre A, mais ou menos. E quando ele corta esse plano aqui, na verdade, ele seria valores infinitos, né? Teriam diversos valores. Então, a gente desloca por quê? Para deixar, a gente desloca para deixar o meu plano paralelo ao eixo, ao invés de cortar o eixo. Essa figura aqui nada mais é, essa figura aqui, nada mais é como se eu tivesse desenhado aqui o meu eixo e tivesse deslocado a minha origem. Essa figura direita é exatamente o meu eixo X', Y', Z'. O que eu fiz aqui? Eu peguei e desloquei a minha origem para cá. Por quê que eu fiz isso, gente? Vamos olhar aqui na nossa segunda imagem. Porque aqui eu vou começar a descalcular aqui onde que eu estou cortando cada eixo. No meu eixo X, eu não corto em ponto nenhum. Ou seja, eu vou chamar aqui que o meu valor de A, que é o que representa o X, ele vai ser infinito dos valores. Ou seja, vai ser infinito vezes A. Porque ele é paralelo, ele não corta em eixo nenhum. No meu eixo Z, ele está cortando aqui em C sobre 2. Aqui, ele estava cortando em 0, mas aqui ele está cortando em C sobre 2. Por isso que eu tenho que deslocar da origem. Aqui, ele corta em C sobre 2. E o meu eixo Y, no caso aqui é o meu B, aqui o meu C é C sobre 2, é o meu eixo Z. E o meu eixo Y, ele vai cortar aqui, se aqui é a minha nova origem, ele vai cortar em menos B, que a minha unidade aqui é B. Então, o meu eixo Y vai ser menos B. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que fazer para eu determinar o meu índice de Miller para o meu plano. Então, vamos continuar naquele esqueminha que a gente fez na aula. Eu vou pegar agora, que eu já sei quem é cada valor meu, eu já sei que meu B é menos B, meu C é C sobre 2, e o meu A vai ser 0 e vai ser infinito. Eu vou jogar aqui na minha equaçãozinha. O meu H vai ser quem? O meu H vai ser o meu valor de N vezes A sobre A1. Aqui, eu coloquei que meu N vai ser 1, porque ele está dando só já valor inteiro. A sobre A vai cortar, vai ser 1 sobre infinito. 1 sobre infinito é igual a 0. Quando a gente tem a vertical, quando isso aqui tende para infinito, isso aqui tende para 0. O meu K vai ser NB sobre B. Vai cortar também, vai ser menos B aqui. B sobre B vai dar menos 1. E o meu L aqui vai dar 2, porque vai ser C sobre C sobre 2, vai dar 1 sobre 1 meio e vai ficar 2. Se esse C aqui, por um acaso, ao invés de C sobre 2, fosse 2C, isso aqui vai dar 1 meio. Então, eu ia ter que multiplicar todo mundo por 2. Não é o caso. Então, por fim, gente, eu já achei meus valores da Hkl. Então, é só eu pegar e representar ele em forma de parênteses. Essa aqui é a minha resposta. A gente vai fazer outros exercícios depois. Se não nessa aula de teórica, a gente vai fazer uma aula só de exercícios de planos. Então, caso você não tenha entendido, eu recomendo assistir a aula que vai vir já já a respeito desse assunto, que a gente vai fazer bastante exercícios e isso vai ficar bem claro na mente de vocês. Um outro exercício aqui, ele pediu que eu construa um plano 1, 0, 1 dentro da célula unitária. Então, quem que é meu 1, 0, 1? Eu vou ter H igual a 1, K igual a 0 e L igual a 1. Eu jogando isso aqui na minha equação, eu peguei aqui, eu só isolei, né? O meu H estava aqui, eu troquei de lugar. Eu joguei meu A para cá e joguei o meu H para cá. Então, quem que será o meu A? O meu A vai ser N, A sobre H. Eu substituindo o valor aqui, eu coloquei 1, isso aqui vai dar A. Aqui eu dividi para 0. Quando isso aqui tende a 0, isso aqui tende para infinito. Então, eu vou ter infinito B e eu vou ter C. Quando eu tenho infinito B, significa que no meu eixo Y, o meu plano vai ter que ser paralelo. Ou seja, eu vou ter que fazer um plano que não encosta o meu eixo Y. E os outros, eles vão ser unitários, ou seja, A e C. Então, quem que seria aqui em X? Em X, ele vai cortar em A, então ele vai ter que cortar aqui. Em Z, ele vai ter que cortar em C, aqui. Então, eu vou pegar e unir esses dois pontos. Certo? Como o meu B aqui no caso é 0, eu vou ter um plano aqui, que vai ser paralelo aqui na diagonal do meu cubo e paralelo aqui sem encostar no meu eixo Y. Que está representado aqui nessa imagem em amarelo. Um outro conceito importante para a gente estudar é o arranjo atômico. E por que o plano estalográfico é importante? Porque, digamos, eu tenho aqui uma estrutura, essa aqui é uma estrutura CFC, e eu tenho diversos planos dentro da minha estrutura glicialina, que eu posso avaliar alguma propriedade. Essa estrutura aqui dentro da minha estrutura CFC, por exemplo, esse aqui é um plano o quê? Ele é um plano que ele corta X em 1, Y em 1, e ele é paralelo a Z. Então, ele é um plano 1, 1, 0. E esse plano aqui, ele está cortando, na hora que eu for olhar quantos átomos ele está cortando e como ele está cortando esses átomos, eu tenho exatamente essa figura aqui. Esse aqui é meu átomo A, meu átomo B, meu átomo C. Esse plano está começando no início do átomo B e indo até a metade, do centro do átomo B, até o centro do átomo C. E aqui descendo do centro do átomo D até o centro do átomo F. Então, a gente vê que esse plano corta essa quantidade de átomos, ou seja, eu tenho um empacotamento planar aqui. Eu tenho um número de átomos nesse plano que para esse plano aqui, com esse índice, é tal. Mas se eu pegasse um outro plano aqui, se eu pegasse, por exemplo, esse plano aqui, esse plano dessa face, a quantidade de átomos nesse plano, o empacotamento seria diferente. Seria algo até parecido com esse que está aqui embaixo, que é esse A, B', D', L', querendo ou não, ele é uma vista como se fosse dessa face aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui está A, B, C, D, aqui não é exatamente isso. Eu estou cortando o átomo daqui até aqui, desse meio até esse centro, desse centro até centro. Eu tenho um átomo aqui na parte central, que também está sendo cortado no meio. Só que aqui ele está representado em uma cúbica de corpo centrada. Essa aqui é uma outra célula estrutural que está ali na cúbica de corpo centrada. Eu tenho uma célula aqui no centro, e aqui o meu plano, um zero, ele está cortando ele também aqui no centro. Então, eu venho de A' até B', L', D', A, e aqui o meu C'. Eu estou exatamente cortando esses átomos. A gente vai ver que para cada estrutura, eu vou ter uma diferença nesse tipo de arranjo. Então, isso aqui é importante, porque a minha propriedade mecânica, minha propriedade térmica, diversas propriedades, elas são, a gente chama, direcionais. Vai depender de qual direção aqui da minha estrutura que está ali, eu estou avaliando ela. E uma outra parte importante aqui é a minha família de plano. Por exemplo, esse, a minha estrutura aqui está 1, 1, 0. Né? 1, 1, 0. Essa família de planos, elas têm propriedades semelhantes. Por exemplo, a minha 1, 1, 0, no caso, é essa aqui. 1, 1, 0. Se eu pegar a minha, 0, 1, 1, vamos lá, quando x é 0, ele vai ter que ser paralelo. Então, ele vai ter que cortar y em 1, vai ter que cortar z em 1. Então, eu vou ter um plano assim, ó. Esse plano, ele vai ter, vai ser da mesma família. Então, por quê? Porque ele representa propriedades semelhantes, propriedades parecidas. Se a gente olhar, tirar essa vista aqui e olhar de cima, a gente vai ver exatamente isso aqui, ó. Vou ter um átomo aqui. Vou cortar 1, 2, 3 átomos. Vou ter um lateral 4, 5, 6. Essa vista aqui, do meu 1, 1, 0, é exatamente a mesma vista do meu 0, 1, 1. Se vocês fizerem dos outros, se vocês fizerem dos outros, você vai ver que ele vai ter exatamente esse tipo de arranjo que está lendo. Por isso que ele é uma família de plano, porque para todas essas direções, para todos esses planos aqui, eu vou ver exatamente esse mesmo comportamento. Meu plano vai estar aportando átomos da mesma forma. Então, a gente fala que é uma família, exatamente porque para essas direções, eu vou ter as mesmas propriedades. Eu vou ter uma equivalência na propriedade e na minha estrutura, na minha estrutura de repetição do meu átomo. Aqui, vamos só desenhar esses três primeiros para a gente ver como que eles ficam ali. O meu 1, 1, 0, seria x1, y1, y e z0. Então, seria um plano mais ou menos assim. O meu 1, 0, 1, vai ser x1, y0, ou seja, eu ligo um quarto aqui e z1. O meu z vai ser 1. Então, seria um plano mais ou menos assim. E, por fim, o meu 0, 1, que eu já desenhei aqui, ele cortaria x em 0, o meu y cortaria em 1 e o meu z em 1. Então, ele seria um plano aqui, aqui, e aqui. Todos esses planos, por um acaso, eles representam a mesma estrutura. E, por fim, gente, a gente tem os planos em cristais desagonais, que eles também são bem parecidos com os índices de Miller. Não vai mudar muita coisa. A gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente vai ver onde que eu estou cortando o meu eixo. Eu vou ter que tirar o meu inverso, vou ter o meu A, vou ter que tirar o meu A sobre A, no caso. Aí, depois, eu vou ter que multiplicar pelo meu valor para fazer uma normalização. E aí, eu vou descobrir o meu valor K. A única questão aqui é que eu vou ter um índice I a mais, após o meu terceiro eixo. E o meu índice I, ele vai ser exatamente é só um dos meus índices H, mas o meu índice K. Não tem muita diferença aqui. É basicamente a mesma coisa que a gente fez para as direções e também para o que a gente já fez com os planos. Aqui, a gente vai pegar só um exemplo para fixar um pouquinho essa questão. Vamos lá. Determina os índices de Miller-Bravais para o plano mostrado na estrutura unitária hexagonal. Ele me deu uma estrutura unitária aqui hexagonal e eu vou começar a fazer igual eu fiz antes. Eu vou primeiro considerar que eu estou trabalhando só com um eixo X, Y e Z. Eu não vou considerar um eixo extra. Então, quem que meu plano aqui está cortando? Eu estou vendo aqui que no meu eixo A1, lembra que esse A3 aqui eu desconsidero porque eu só considero o meu eixo X, Y e Z para depois eu realizar a conversão. Então, vamos lá. No meu eixo A1, o meu plano está cortando aqui. aqui é exatamente A. Se vocês olharem aqui, eu estou andando um valor aqui nesse sentido. Aqui nesse sentido, eu estou andando A da minha origem até onde eu estou interceptando o meu plano. No meu eixo, então, aqui, quem vai ser o meu A? O meu A vai ser igual a A. no meu eixo A2, eu estou cortando aqui. O meu eixo A2, ele é positivo ali para dentro da figura, né? Aqui é o meu eixo A2. Então, o meu plano, ele está cortando exatamente aqui, nesse ponto. Esse ponto aqui, no meu eixo A2, ele é exatamente menos A. Porque, ó, daqui até aqui, eu estou andando menos A. Você consegue ver que essa distância aqui é A, daqui para cá é A? Então, eu estou deslocando menos A no sentido negativo nesse eixo. Então, o meu valor de B vai ser igual a menos A. E no meu eixo C, eu estou cortando exatamente aqui quando C é igual a C. Czão vai ser igual a C. Então, eu já determinei quem é os meus A1, A2 aqui, o meu C, que vai ser A. Aí, que eu vou ser A sobre B e C sobre Czão. Então, eu consigo determinar tranquilamente aqui quem é o meu valor de A, o meu valor de B, já determinei. E depois, eu vou só normalizar. Como eu normalizo, eu vou dividir pelo meu valor do meu parâmetro de rede. Aqui, vai ser A sobre A, vai ser A sobre menos A, vai dar 1 menos 1 e o meu C também sobre C, que vai dar 1. E eu consigo descobrir aqui o meu último que falta, que é o meu valor de I, que vai ser a soma de H mais K. 1 mais menos 1 vai dar 0. O que faz todo sentido, né? Você lembra quando a gente, quando eu tenho um índice 0, significa que ele é paralelo ao meu eixo? E esse plano aqui, se vocês olharem, ele não toca em nenhum momento ele toca o meu eixo A3. Então, significa que ele está como se fosse aqui no meu inverso, seria o infinito. Então, é porque ele toca, se eu deslocar ele para a origem, ele vai estar deslocando todos os pontos. Então, faz todo sentido ele ser 0, já que ele está paralelo aqui ao meu eixo. Então, na hora de eu escrever, eu vou ter o meu H é igual a 1, né? Meu H vai ser igual a 1. Meu K vai ser igual a menos 1. Então, eu pego e coloco aqui também esse tracinho em cima, igual eu fiz para os meus índices. O meu valor de I vai ser 0. E o meu valor de L vai ser 1. Entendido, gente? Bom, gente, por hoje é isso. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha, deixe aí nos comentários. Caso tenha ficado alguma dúvida no exercício, eu recomendo assistir a aula de exercício, porque isso é uma... Na repetição, acaba a ficção, né? A gente tem que fazer bastante exercício disso. Então, é isso. Deixe o curtir, compartilhe com os amigos. Aquele abraço e tchau, tchau.